Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início com as atividades científicas transmitidas pela TV SBEM, do nosso ano aqui da SBEM Paraíba. Todo mês teremos um evento, como sempre, durante esses últimos anos que estão acontecendo, e hoje vamos ter uma apresentação sobre doenças raras com a participação da doutora Paula Francinet, que é geneticista, e doutora Kátia Gundin, que é a moderadora, que é endocrinologista. É um prazer estar com vocês e esperamos que durante esse ano a gente possa compartilhar e dividir nossos conhecimentos. Muito obrigado, sejam bem-vindos, e agora eu passo a palavra à moderadora, doutora Kátia. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui moderando novamente essa TV SBEM, mais uma TV SBEM. Meu nome é Kátia, eu frazei no bom dia, eu sou endocrinologista. Sou primeira secretária da diretoria da SBEM, da SBEM, 2023, 2024. E a gente hoje vai falar sobre doenças raras, que é um desafio para o paciente, é um desafio para o médico. No dia 29, agora de fevereiro, a gente tem o Dia Mundial de Doenças Raras. Ela é comemorada, digamos assim, ela é celebrada no último dia de fevereiro. Então esse ano vai ser dia 29 de fevereiro. E como doença rara, a definição é que, pela OMS, é que é aquela doença que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil pessoas, ou então 1,3 pessoas a cada 2 mil. No Brasil, é estimado que pelo menos 13 milhões de pessoas possuam alguma doença rara. Então a gente trouxe para falar hoje sobre doença rara, a doutora Paula Frassinetti Vasconcelos de Medeiros. É um enorme prazer estar com a doutora Paula. Então quem foi da UFCG, quem fez medicina na UFCG conhece a doutora Paula. A doutora Paula é professora titular da Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem doutorado em genética médica pela Universidade Luiz Pasteur da França. E ela é uma grande incentivadora da pesquisa clínica. Então, como eu disse, quem já foi aqui da UFCG sabe, né, e se inspira, quem foi para esse lado de pesquisador se inspira em doutora Paula. Então ela vai falar para a gente hoje sobre a doença rara, esse desafio que é para nós médicos. Por favor, doutora Paula. Boa noite a todos. Muito obrigada, Alana, pelo convite para estar aqui hoje e agradecer a Cátia de ser a moderadora. Na realidade, quando foi pedido qual seria o título da palestra, eu disse, eu acho que o mais pertinente seria o desafio que é para o médico e para o paciente lidar ou tratar de uma doença rara. Então, eu espero passar um pouco dessa dificuldade que a gente tem de diagnosticar e tratar a doença rara. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, depois dessa introdução da professora Cátia. Então, como eu falei, é realmente um desafio para nós médicos e para pacientes. Uma doença rara, como a professora Cátia já falou, é aquela que afeta menos de uma em cada 2 mil nascidos vivos ou até 65 pessoas por 100 mil. Cerca de 6% dos brasileiros têm doença rara e aproximadamente afetando 13 milhões de pessoas. Isso é de acordo com o Instituto da Saúde. Mas, como a gente vai ver mais adiante, nos precisos nós não temos, porque não há ainda um levantamento sobre essas doenças raras aqui no Brasil. Estima-se que existam de cerca de 7 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras no mundo. Mas a distribuição dessas doenças raras vai depender de país para país ou mesmo dentro de um mesmo país, de região para região. E cerca de 80% das doenças raras têm origem genética, o que é um grande desafio, porque não só envolve uma boa anamnese, um exame físico, mas também ter recursos terapêuticos. E 20% são doenças relacionadas a causas infecciosas, virais e degenerativas. Infelizmente, de cada 4 pessoas que têm doença rara, 3 já acometem na infância. Isso é um desafio muito grande. Temos que ter recursos e desconfiar que é uma doença rara já na infância, porque para aquelas doenças que têm doenças raras, o tratamento precoce é fundamental. Mas, infelizmente, a maioria do diagnóstico é tardio, por volta dos 5 anos. Na realidade, isso é dado de literatura, mas no levantamento que nós fizemos do H1 para uma determinada doença rara, custava que realmente o diagnóstico seria em torno de 5 anos, mas nós fizemos o nosso levantamento, era em torno de 22 anos. E é interessante a odisseia que esses pacientes passam até obter o diagnóstico. Até 10 metros diferentes até obter o diagnóstico. Doença rara, na graduação, mal dá tempo para a gente aprender as doenças mais prevalentes. Então, doença rara não faz parte da nossa formação. Então, é esperado que cada especialista domine bem sua área, e, com isso, a gente termina o paciente passando por diversos especialistas, porque o comprometimento, em geral, é multisistêmico. Esse dia internar suas doenças raras, como a doutora Cátia falou, foi instituído com o objetivo de sensibilizar governantes, profissionais de saúde, população em geral, sobre a existência dessas doenças raras e a grande necessidade que esses pacientes têm, não só de diagnóstico, mas também de tratamento. Então, na realidade, foi a Eurodiz, que é a Organização Europeia de Doenças Raras, que em 2008 instituiu essas doenças raras, e agora em todo o mundo ela é comemorada, e, com isso, essas doenças foram ficando mais conhecidas e, de certa forma, facilitando o diagnóstico. Vale salientar que o diagnóstico já é um grande desafio. E, quando você tem uma suspeita diagnóstica, você também tem que ter recursos para ter o diagnóstico. Como já falado anteriormente, 80% é de origem genética. E nem sempre a gente consegue dar o diagnóstico apenas por uma boa anamnese, heredograma, exame físico. Precisamos de recursos diagnósticos e o recurso diagnóstico nós observamos que aumentaram muito, mas são todos de alto custo, o que impede que a maioria da população tenha acesso. Por isso que você chegar a uma suspeita diagnóstica de uma doença rara, depois precisa lutar para conseguir o recurso para obter esse diagnóstico. Em geral, são doenças graves, muitas delas progressivas. Às vezes, no início, não está evidente a gravidade. É com a evolução dela que vai se vendo a gravidade. Tem um curso clínico cronicamente debilitante. Como já falei, tem escassez de recurso diagnóstico e terapeutas. O que eu observo é que o recurso diagnóstico, quando há condições financeiras adequadas, são muitos. Nós avançamos muito em termos de diagnóstico. E hoje, com a maior facilidade, nós fazemos exames no exterior, quando não tem aqui no Brasil. E, no entanto, os recursos terapêuticos avançaram também, mas não evoluíram na mesma proporção em relação ao recurso diagnóstico. É a grande dificuldade de acesso aos serviços de saúde e serviços educacionais. E, como eu já falei anteriormente, nós, o médico em geral, não temos conhecimento de doenças raras. Então, é esperado que o paciente passe por 10 ou mais especialistas à procura do seu diagnóstico. Esses pacientes sofrem uma estigmatização e, com isso, dificulta mais a inclusão social, a piora qualidade de vida das pessoas afetadas e de suas famílias, que são também estigmatizadas. As dificuldades de diagnóstico. Como eu já falei, manifestações, em geral, multissistêmicas e o recurso diagnóstico limitados. Para exemplificar isso, estou mostrando um caso que esse paciente ficou muito... Só teve um diagnóstico de uma doença rara aos 29 anos. Ele tinha esse gênero valgo, tinha uma macrocrania acima do P.198, tinha um pé com os carinatos, pés planos, uma envergadura maior de altura, palato arqueado. Então, tinha um sinal de uma displasia óssea, teve um atraso no desenvolvimento, na aquisição da fala e também aquisições motoras, e ele ficou sem diagnóstico durante 29 anos. Então, ele apresentava também uma surdez neurocensorial e um elevado grau de miopia. E, com oito anos e três meses, ele apresentou uma puberdade precoce. Então, tinha uma macroorquidia com um prazo de 8 centímetros cúbicos, o Otano e P2, testes de oscilana elevada, testes de HH com resposta de púbre, e dado de osso avançado, e foi tratado como puberdade precoce, com leuprorrelina, mas isso foi, aparentemente, era só um achado associado e sem diagnóstico. Ele tinha também uma altura... Ele era não muito baixo, tá? Ele tem que ir já próximo, vai ser de 50. E, quando ele teve o diagnóstico, os pais tinham altura razoável. A mãe, o metro e cinquenta e o pai, o metro e setenta. E, quando nós tivemos o diagnóstico, depois comparar, era clássica ter baixa ditadura nessa doença, mas esse paciente não tinha isso. Então, a gente comparou com uma série de doze pacientes poloneses, que essa doença é otossômica recessiva, então, mais provável de ocorrer em pais consanguíneos, muito rara, um para um milhão, um para mil quinhentas pessoas só podiam ser afetadas. E, quando a gente comparou com doze pacientes poloneses, vocês vejam que todos têm uma altura final inferior ao do paciente, que é esse pontinho azul, que a seta está mostrando. Quando a gente vê pelo alvo genético parental, o alvo de Turner, ele está no limite superior da sua genética parental. Então, era um dado meio atípico quando a gente soube o diagnóstico. Então, ele tinha sinais que pareciam ser x-frágil. Ele foi feito um cariótico normal, que é o exame mais básico, é o amograma da genética. Ele foi investigado para x-frágil, também que era uma em ansiedade de x-frágil. Também foi negativo. Foi investigado para microdeleções, microduplicações pelo CGH-oreia, também negativo. E só quando teve acesso ao axoma foi que tivemos o diagnóstico dele. Ele tinha uma mutação, miscens, um G por um T, no gene, uma 2B1. Então, se tem homozigose, vale salientar, tem homozigose, mas os pais não se reconhecem com sanguíneos, e essa mutação era muito rara, não tinha sido previamente descrita na literatura. Então, é um paciente que foi muito difícil o diagnóstico, porque ele não tinha baixa tatura, apresentou uma pulada precoce, tinha uma ressonância magnética normal, tinha uma mutação não previamente descrita, e depois a gente aprendeu que realmente é uma doença de grande variabilidade fenotípica, mesmo entre irmãos, com genótipos idênticos. Então, a grande esperança, seguramente, existem outros pacientes, muitos outros pacientes com essa doença aqui na nossa região, pela elevada consanguinidade de casamentos consanguinhos, elevada a endogamia na região, e muitos vão ficar ainda sem diagnóstico. A nossa esperança é que com a ampliação da triagem neonatal sanguínea, ou seja, teste do pezinho, na etapa 3, que está prevista, a inclusão de doenças lisossômicas, e essa é uma doença lisossômica. Então, a gente vai ter a oportunidade de ter um diagnóstico, logo bebê, logo no S nascido, pelo teste do pezinho, quando essas doenças lisossômicas já estiverem sendo triadas aqui na Paraíba. O que vai propiciar um tratamento precoce, porque com muita sorte esse paciente, como eu falei, nem toda doença rara tem diagnóstico. A gente avançou muito em termos de diagnóstico, mas de tratamento e estamos engateando, apesar dos avanços. Então, essa doença tem reposição zimática, ela falta uma enzima alfamandosidase, existe essa enzima recombinante, é o único laboratório do mundo que produz, ele tem que fazer infusões semanais, isto é, substituir a enzima da qual ele não produz pela essa recombinante por toda a vida, em princípio, a não ser que apareça outra terapia, e não é disponibilizado pelo SUS, então, ele conseguiu via uma associação, via judicialização, mas, infelizmente, o Ministério da Saúde só fez a compra para sete semanas, embora conste lá, no Ministério, que ele tem tratamento para três meses. Então, atualmente, ele está sem tratamento até chegar a março, quando completa três meses, que ele estaria em tratamento. Então, essa é a grande dificuldade no diagnóstico de uma doença rara. e, mas, será que a gente, se a gente conhecesse quais são as doenças prevalentes no Brasil, por região, por estado, isso não auxiliaria também para que o diagnóstico fosse mais precoce? Então, e quais são as doenças raras mais frequentes no Brasil? Qual a distribuição geográfica delas? E que recursos de diagnóstico e tratamento estão sendo utilizados? Na realidade, a gente só conhece dentro da nossa estatística pessoal pelos casos que vão se acumulando e a gente sabe tal cidade, tal região, tem muita doença, tal doença ou não tem tal doença, mas nada que possa ser extrapolado para todos. Então, foi criado pelo Ministério da Saúde, CNPq, e Sociedade Brasileira de Genética, Médica e Genômica, uma Rede Nacional de Doenças Raras. E o objetivo é esse, que passe-se a conhecer quais são as doenças raras, prevalentes no Brasil, a sua localização geográfica, os recursos que estão sendo empregados para diagnóstico e para tratamento e os custos, quando existe tratamento, os custos que incorrem com o tratamento dessa doença. e isso vai subsidiar o Ministério da Saúde para ter políticas de saúde mais direcionadas, mais objetivamente direcionadas para as doenças raras. Então, já houve um estudo retrospectivo referente ao atendimento de 2018 e 2019 e agora está em curso o prospectivo até 2025. Esses dados são coletados, aqui a Paraíba entrou, tanto pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro como Lauro Vanderlei e são coletadas informações de todo o Brasil de uma forma uniforme, um protocolo padrão com dados sociodemográficos, aspectos clínicos, diagnósticos, ontologia internacional. Então, provavelmente, nós passaremos a ter um panorama melhor de conhecimento dessas doenças raras do Brasil e no nosso Estado. Mas, eu, pessoalmente, acho que de qualquer forma vai ter um certo viés porque são apenas os pacientes que têm acesso aos hospitais universitários, aos hospitais da rede EBSER e o centro de triagem neonatal que estão sendo, então, que estão entrando na casuística dessa rede da história das doenças raras. Mas, é o melhor que se pode fazer atualmente para ter um panorama dessas doenças raras do Brasil. Então, está sendo feito um inquérito epidemiológico, quadro clínico, recurso diagnóstico e terapeuta e custos relativos a cada indivíduo com doenças raras, doenças genéticas e não genéticas. Nem todas as doenças estão sendo avaliadas quanto aos custos. Mas, por exemplo, a acromegalia está entrando nos custos e aqui agradeço a doutora Lígia pelos pacientes do HU que entraram nesse braço da pesquisa onde são avaliados os custos relativos ao tratamento. Então, aqui está a distribuição desses centros que estão pesquisando as doenças raras do Brasil, como vocês podem ver, está aqui João Pessoa e Campina Grande, são os centros participantes e já está sendo construído um mapa da distribuição dessas doenças. O primeiro artigo já saiu sobre a distribuição dessas doenças e um dado bem relevante que eu achei, aqui os dados, como eu falei, epidemiologia, claro, clínico, recursos terapêuticos e uma coisa muito interessante porque a baixa estatura foi o terceiro sinal, o fenótipo mais frequente em uma doença rara. Eu tinha uma certa noção, mas não sabia que seria a terceira causa. O que a gente vê muito atrás do global desenvolvimento, essa criança demorou a andar, demorou a falar, tem muita convulsão, mas para mim foi uma surpresa de certa forma que uma constatação mais ou menos local tivesse realmente uma força incondizente com esse achado nacional. Então, da parte da endocrinologia, sempre valorizar uma baixa estatura quando você não consegue determinar a etiologia depois do anamnésio, exame físico e exames laboratoriais de rotina para investigação e a baixa estatura. Ela pode ser um sinal de uma doença rara. Fora isso, vocês vejam que deficiência intelectual, hipotonia, essa redução de vidiolanina, isso aqui tem um viés, porque Porto Alegre é muito forte em erinato metabolismo e tem muitos pacientes, fraqueza muscular, até dor de cabeça, microcefalia, disfagia. Foram queixas que estavam presentes em pacientes de doenças raras. Não, podia até não ser a principal, mas estava no imaginário dos pais. Então, esse é um exemplo de uma baixa estatura como sinal de uma doença rara. Essa paciente chegou para a consulta por baixa estatura. Ela tem uma curva realmente um pouco abaixo do PSDU 50, desculpa, PSDU 5, e que horizontalizou na época puberal. Ele tinha um alvo genético, infelizmente, não está aqui marcado, razoável, e no exame físico não se encaixava nas causas genéticas, exames laboratoriais de rotina habituais de causas de baixa estatura. No entanto, o que chamava atenção? que o perímetro cefálico dela era elevado e que ela tinha uma fontanela anterior aberta. Então, como vocês sabem, uma fontanela tem que fechar entre nove meses e seis meses. Não tinha sentido uma criança de dez anos ter uma fontanela aberta. E também chamava atenção que as unhas eram displásticas, eram as unhas mal formadas. A última fala também era muito pequena. Enfim, eu não sabia de que se tratava, então fui pesquisar causas de atraso de afechamento de fontanela e cheguei a picodisostose. Foi o primeiro caso que eu diagostei de picodisostose. É do Alto Sertão aqui da Paraíba, se trata de uma doença autossômica recessiva, os pais são poçanguíneos, então em doença rara, principalmente aqui em nosso estado, investigar a presença de consanguinidade parental, eu acho um dado muito relevante. Então, essa picodisostose não tem tratamento específico, se bem que a investigação de deficiência de GH deve ser sempre investigada, porque eles podem ter essa deficiência. Depois dela, então, apareceram outros casos e um dos maiores pesquisadores é uma displasia óssea, o maior pesquisador de displasia óssea aqui no Brasil é da Unicamp, Denise Pontes, que foi a coordenadora dessa pesquisa em que entraram os pacientes daqui da Paraíba, mas o grande contingente de pacientes se encontrava no Ceará. E daqui da Paraíba são sempre a partir de patos em direção ao Alto Sertão, onde estão localizados esses pacientes com pico de zostose. Então, mas isso é uma observação pessoal. Quando nós tivermos, então, um levantamento estatístico nacional, isso vai ficar mais consolidado. Então, para concluir, como vocês podem ter visto, é realmente um desafio grande chegar a um diagnóstico de uma doença rara e depois é outro desafio conseguir o tratamento quando existe tratamento para aquela doença. Mas, pensar sempre em doença rara, sobretudo quando há consanguinidade parental. Claro que isso não impede que tenha muita doença dominante que pode ser doença rara. Muito obrigada. e aí não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado. Nós temos outras também, né, às vezes epidemias, por exemplo, né, são, são outras causas, né, aqui, como, aqui mesmo em Campina Grande, na Universidade Federal, a gente estava falando de outra doença rara, como a senhora citou aí, a doutora Lígia, que ela faz o ambulatório de, de neuroendocracia, aqui da, da UFCG, do HUAC, a gente teve um diagnóstico há, eu acho que há um ano e pouco, há dois anos, de neoplasia endócrina múltipla, tipo 1, que é uma doença rara, né, e aí parece que as outras vão puxando também, né, então, depois desse diagnóstico, no mesmo ano, eu acredito, eu acho que não passou um ano, tivemos mais dois diagnósticos de neoplasia endócrina múltipla, tipo 1, né, então, assim, para nós endocrinologistas, eu acho que, pelo menos a nossa especialidade tem, tem, tem muita, muito sinal, né, tem, tem, tem muita, tem muito sintoma, tem, tem, tem muita doença que se assemelha, ou então, que aparece e a gente não, não consegue, é, assim, é, assim, definir e, no final, nós estamos diante de uma doença rara, né. Doutora Paula, na prática clínica, como é que a gente poderia suspeitar que o paciente pode ter uma doença rara? Assim, de uma forma bem, eu sei que é difícil, mas... Eu acho que na prática clínica, quando você tem um paciente que não se encaixa, que você tem, não se encaixa em uma hipótese diagnóstica, e os sinais são muito, muito... não tem uma conexão com uma doença específica, você faz toda a investigação básica e não chega ao diagnóstico, e eu acho que tem que valorizar também a história familiar, tá, então, a gente sabe que, em doenças recessivas, a responsabilidade parental e ter mais de um filho afetado, mais de um familiar afetado, isso fala a favor de uma doença rara. Então, quando você não consegue estabelecer uma hipótese diagnóstica, depois de várias tentativas, começa a pensar que pode ser uma doença rara. Doutora Paula, eu estou vendo aqui no chat do YouTube, aí tem uma pergunta, a doutora Alana, mandou perguntar, professora, fale um pouco do centro de referência de mucopolisacaridose, de mucopolisacaridose, e o quanto melhorou a vida dos pacientes, acho que está aparecendo aí para a senhora também. Ok. Eu até me omiti de falar sobre mucopolisacaridose, porque eu já falei tanto, mas é uma causa de baixa estatura, e é muito interessante, porque no primeiro seis meses de vida, eles são muito grandes, esses têm um peso e comprimento muito elevados, e nessa fase, qualquer pai e mãe está muito feliz com o desenvolvimento de seu filho, e não tem nenhum sinal ainda de mucopolisacaridose. Então, o diagnóstico vai ser estabelecido muito mais tarde. Então, um dos sinais para tentar é uma criança que tem um peso e comprimento muito elevado, acima do percentil 95, os primeiros seis meses de vida, e não há nenhuma razão para isso, não tem nenhuma outra causa. Então, pensar que pode ser uma doença lisossômica. Claro que você vai procurar sinais menores, como olhar, observar bem a coluna. E em relação ao hospital universitário, em 2008, foram quando começaram os primeiros pacientes com mucopolisacaridose, e depois foi instituída, foi aparecendo o tratamento para esses pacientes, começou com o MPS6, depois mucopolisacaridose, tipo 2, 1, e por fim, tipo 4, em 2014, que foi consolidado o tratamento. Uma grande satisfação é que a gente vê que, depois de bem divulgada essa doença aqui na Paraíba, o diagnóstico era de 22 anos, agora não, a gente tem paciente com um ano e três meses com um diagnóstico de mucopolisacaridose, o que é uma grata satisfação ter pacientes bem mais novos agora, eu preciso refazer a idade média de diagnóstico agora, porque era 22 anos, mas eu acho que agora baixou um bocado. E eu acho que, graças à divulgação do conhecimento, os pacientes estão sendo encaminhados muito mais precocemente. A outra paciente foi um paciente que foi para um atendimento de pediatria, porque estava com a amidalite, e a pediatra disse, olha, eu acho que você tem uma doença mucopolisacaridose, e era mucopolisacaridose, um diagnóstico um ano e três meses, e os pais não se reconheciam como conseguidos. Eu acho que mudou bem o perfil de diagnóstico aqui na Paraíba, e ainda bem que é uma doença que tem tratamento, e para todos não, para a maioria dos títulos. Ainda, já que a doutora Alana lembrou aqui da mucopolisacaridose, outro que a senhora acompanha também, que faz parte aí do centro, são os pacientes com ractismo e hipofosfatêmico, né, ligado ao X. O que a senhora poderia... Bem lembrado. Bem lembrado. Vamos falar que essa realmente é uma das doenças que eu acho que chega a um endocrinologista, somos nós que tratamos também. O ractismo e hipofosfatêmico foi uma grata satisfação de tratá-los, porque até então, como vocês sabem, hipofosfatêmico ligado ao X, eles perdem muito fósforo pela urina, pelos rins, porque eles têm uma mutação no genifex, e esse genifex induz ao aumento do FGF-23 no rim, que é o hormônio fosfatúrico. Então, quando eles perdem muito fósforo no rim, o que era o tratamento? Dá fósforo para ele, fósforo e cálcio. E era como se compara ter uma garrafa cheia d'água que você, com a torneira aberta, né? Então, você dava o fósforo, ele perdia. Os resultados eram decepcionantes. Além da adesão ao tratamento, que era muito precário tomar fósforo quatro vezes ao dia, com os efeitos colaterais e com a neflocalcinose, não era bom. Então, o grande avanço foi que, acho que há três anos atrás, eu não sei exatamente a data, então, foi produzido um anticorpo anti-FGF-23, anti esse hormônio fosfatúrico, e ele é uma aplicação quisenal em crianças, subcutâneo, e subcutâneo uma vez por mês em adultos, e mudou, então, está mudando totalmente o panorama da perspectiva de evolução desses pacientes, tá? E, na realidade, você não precisa sequenciar o Genefex. Eu acho que uma criança que apresentou pernas arqueadas, depois que começou a andar, lembrar que os sinais só aparecem, as deformações das pernas, só depois que ele começa a andar, e são nas pernas. As pernas arqueadas, ou uma genuval, outra vaga, também pode ser. Depois que começou a andar, e você dosa o fósforo, está baixo, tá? E o caso pode ser normal. Fazendo um aerodograma, ver que é de herança dominante ligada ao X, isto é, o homem, quando é afetado, todas as filhas são afetadas, e quando é mulher, pode ser o menino ou a menina que é afetado, também é um procedimento simples construir aerodograma, que fósforo baixo, no sangue, e construir um aerodograma, e é dominante ligado ao X, ótimo. Então, provavelmente, é raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. E quanto não tratado, é uma lástima. Então, a doutora Cato vivenciou bem duas adultas com essa raquitismo. Na realidade, nós estamos agora na quarta geração dessa família, com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, e é uma lástima. Elas não conseguem andar, muitas dores, porque o diagnóstico deveria ter sido precoce, mas também se fosse precoce, a gente não tinha o tratamento, só mais recentemente. Mas agora a gente tem uma fisiopatologia, um diagnóstico, um tratamento. Obrigada por ter lembrado do raquitismo, em causa de baixa estatura. Vou lembrar de outro também, da condroplasia, que agora tem tratamento também, e que a senhora tem o know-how dessas patologias. A condroplasia é ótimo, porque o pediatra, ao nascer, já pode dar o diagnóstico. É verdade que alguns se confundem com hipocondroplasia, que é o mesmo gene que é mutado, mas é outra mutação. Então, essas crianças são muito estigmatizadas. O único tratamento era realmente o alongamento de membros, muito traumático, muito despedioso, só pessoas com recurso que tinham acesso. Era um problema. Então, recentemente, surgiu também um tratamento para essas crianças. Inicialmente, só tinha sido aprovado a partir de dois anos, mas agora, a partir de seis meses, o que é ideal, como vocês sabem, aquela criança cresceu com 50 centímetros, terminou com 75 o primeiro ano. Então, perdeu o primeiro e o segundo ano de crescimento, ele ia ficar sempre com deficiência. Então, o ideal é que seja dado o diagnóstico já no período de Natal, lá no berçário, e depois de seis meses ele vai ter, então, acesso a esse tratamento. Vai ter acesso vírgula, ou também judicializado, o que ainda não faz parte do SUS. mas ele espera mudar o prognóstico de altura dessas crianças. E quando eu falo altura, na realidade, não é só um aspecto estético. A gente sabe que essas crianças têm problemas, podem ter problemas neurológicos, de compressão medular, otorrino larigológico, muito frequente, praticamente todos têm, inclusive apneia grave do sono, e problemas ortopédicos, praticamente todos têm. Então, todos esses problemas ortopédicos decorrem da falta de crescimento. Então, se a gente promover o crescimento precocemente, teoricamente, é muito provável que essas complicações não ocorram. Então, não é só o aspecto estético de crescer ou funcional. Se lembra que ele não consegue subir do ônibus, ele não consegue fazer o seu próprio asseio, ele tem que ter uma cadeira especial na escola, ele não tem acesso aos serviços públicos, porque ele não foi feito para a altura deles. Então, mas o importante é o diagnóstico precoce. Então, o pediatra neonatologista tem uma grande responsabilidade de já diagnosticar, porque pela inspeção, você olhando a criança com a plástica, já dá para ter uma boa suspeita diagnóstica. Doutora Paula, aqui no chat só tem agradecimentos e boa noite aqui à senhora. Muito obrigada. Eu quero agradecer, em nome da SBEM Paraíba, pela sua participação, por um tema tão importante que cabe a todos nós. Qualquer médico, não só endocrinologista, mas como a senhora falou, qualquer médico precisa conhecer, suspeitar, como a senhora falou, na prática clínica, que ninguém, não existe no nosso curso. Então, raro porque é raro. Então, com o maior conhecimento e com essa, como a senhora falou também, essa pesquisa aqui no Brasil, a gente vai, acho que a gente vai ter uma melhor visibilidade, né, para essas pessoas raras e com mais acesso, né, que é o que precisa. Doutora, então, eu quero agradecer, novamente, em nome da SBEM, foi um prazer, enorme prazer estar aqui moderando essa mesa com a senhora, que eu admiro tanto, né, já falei para a senhora. e boa noite a todos. Muitíssimo obrigada também, mais uma vez, à doutora Alana e à doutora Kátia. Obrigada.